Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Estamos rezando juntos a novena da família e neste sábado vamos rezar pedindo pela proteção da família do lar. Você que deseja alcançar essa graça, convido você a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. A você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. A você que está aqui todos os dias rezando conosco, muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte da nossa família de oração. E já te peço, envie essa oração no grupo da família, chame mais pessoas para rezar conosco. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, agora façamos juntos a oração inicial. Ó Deus, Pai e Criador de todas as coisas que preparastes para vosso Filho e Senhor nosso, uma família que lhe fosse digna. Concedem-nos, pelos méritos desta novena que vamos fazer, os dons necessários para minha família e eu vivermos na paz e no amor. Agora pegue o seu terço e vamos rezar juntos o terço da Sagrada Família. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E nas contas grandes, rezemos assim. Sagrada Família de Nazaré, Rogai por nós e dai-nos o vosso exemplo. E nas contas pequenas, Jesus Maria, José, a minha família vossa é. Jesus Maria, José, a minha família vossa é. Jesus Maria, José, a minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, Rogai por nós e dai-nos o vosso exemplo. Jesus Maria, José, a minha família vossa é. 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 Sagrada Família de Nazaré, Rogai por nós e dai-nos o vosso exemplo. Jesus Maria, Jesus Maria, José, a minha família vossa é. Jesus Maria, José, a minha família vossa é. Jesus Maria, José, a minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, Rogai por nós e dai-nos o vosso exemplo. Jesus Maria, Jesus Maria, José, a minha família vossa é. 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 Jesus Maria, Jesus Maria, a minha família vossa é. Jesus Maria, Jesus Maria, a minha família vossa é. Jesus Maria, Jesus Maria, a minha família vossa é. Última dezena, a minha família vossa é. Jesus Maria, Jesus Maria, a minha família vossa é. Jesus Maria, José, a minha família vossa é. Jesus Maria, Jesus Maria, a minha família vossa é. Jesus Maria, a minha família vossa é. Jesus Maria, a minha família vossa é. E agora vamos rezar juntos a prece final. Agora vamos rezar a oração para encerrar esta novena. Você pode acompanhar aqui na nossa tela Reze com fé Amantíssimo Jesus, que pelas vossas inefáveis virtudes E exemplo de uma vida doméstica Consagrastes a família que para vós escolhestes na terra Lançai um olhar misericordioso sobre a nossa família Que prostrada aos vossos pés Vos perde, lhe sejais propício Lembrai-vos que esta casa vos pertence Pois foi dedicada e consagrada a vós Para vos honrar em especial o culto Protegei-a na vossa bondade Livrai-a de todos os perigos Vinde em seu auxílio nas necessidades Concedei-lhe a força de perseverar Sempre na imitação da vossa santa família Afim de que fielmente presa ao vosso serviço e amor Por todo o curso da sua vida mortal Possa depois cantar os vossos eternos louvores no céu Ó Maria, Mãe de Misericórdia Eis-nos aqui implorando a vossa proteção Certíssimos de que vosso divino e único filho Atenderá as vossas súplicas E vós também, Gloriosíssimo Patriarca São José Concedei-nos o apoio do vosso poderoso patrocínio E ponte os vossos votos nas mãos de Maria Para que ela os apresente a Jesus Jesus, Maria e José Esclarecei-nos Socorrei-nos Salvai-nos Assim seja Estivemos reunidos E estaremos sempre Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Meus queridos irmãos Quero agradecer a você Que nos acompanhou até aqui Nesta novena poderosa Convido você a enviar esta oração Para que mais pessoas possam rezar conosco E fazer parte da nossa família de fé Da nossa família de oração Aqui no Youtube Que Deus abençoe você Que a Virgem Santíssima lhe proteja E que São José Possa providenciar a graça Que você tanto necessita Proteção para a sua família Que Deus abençoe você E 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 que Deus abençoe você